E o vídeo de hoje eu vou plantar duas rosas do deserto na natureza Olha que lugar incrível, vou subir no topo lá em cima Para mim está plantando uma rosa do deserto Na verdade uma não, duas rosas do deserto Esse lugar simplesmente é show Como todo mundo sabe A nossa querida rosa do deserto é uma planta nativa de lugar seco Então vamos ver como ela vai se comportar em um local desse aqui Olha que lugar simplesmente show Olha só Ali vocês podem observar que tem cacto Tem várias espécies de cacto lá em cima Um monte de pedras, olha só Então vamos para o que interessa Vamos iniciar o vídeo Um lugar simplesmente show Olha só gente A tranquilidade que tem aqui A paisagem A paisagem Amém. Vamos subindo É uma escalada muito Grande, gente, aqui é muito alto Olha só Estamos Se aproximando do topo Aquela parte que eu mostrei para vocês Ó Enfim, um lugar Tradicional Que a nossa Rosa do deserto A paisagem é muito bonita, né? Está aqui Agora eu vou escolher um local aqui Para estar plantando a planta, né? Mais um giro Para vocês verem Venta bastante Aqui é um local bom Enfim Olha só Eu vou plantar Ela Ali, ó Vou plantar um ali Outra mais ali Por quê? Essa parte aqui Vocês podem observar Que ele tem Essa espécie de mato Geralmente o sol bate muito forte Então ela ficando Nessa parte aqui Como a planta Ela vai se adaptar À natureza Eu não vou colocar ela No local que pega Aquele sol Diretamente o dia todo Aonde eu vou colocar ela Ela vai pegar o sol Mais ou menos De oito da manhã Até aproximadamente Umas três horas da tarde Porque a tarde do sol Se põe daquele lado E Esses Mato aqui Que o pessoal chama Cravatá Aqui na minha região Ele vai Fazer uma Uma sombra Para a planta Então Vou iniciar Vou posicionar o celular aqui Para mim Está Cavando um buraco Aqui E outro Mais ou menos Ali assim Vamos plantar Nossa planta Aqui Olha só É um pouco seco Mas dá para A gente fazer um buraco Aqui Cavando um buraco gente aqui tem uma espécie uma terra como se fosse um barro olha a cor que é a primeira é essa aqui eu vou plantar vou estar retirando do bote a segunda está nessa sacolinha plástica que é aquelas que eu sempre utilizo vou colocar essa aqui e essa outra aqui depois vou mostrar mais de perto para vocês como é que vai ficar aqui né só vou forçar um pouco para soltar o turrão completo para a planta não sentir tanto aqui ela vai ficar em um ambiente completamente diferente do que ela estava acostumada estou cansado aqui saiu o turrão completo está aqui o vaso vou melar minhas mãos contato diretamente com a natureza já mostro para vocês como foi que ficou essa outra eu vou retirar do plástico já é um pouco mais complicado eu trouxe um estilete para estar cortando aqui retirar o plástico aqui para levar para não destruir a natureza né ó eu trouxe um estilete para não destruir a natureza né ó eu trouxe um estilete para não destruir a natureza né ó agora vou mostrar de perto para vocês verem como foi que ficou a planta virar aqui o celular veja só a posição que eu coloquei que não falei ó que essa parte aqui ali ia fazer sombra para aquele sol mais agressivo pela parte da tarde que pode não afetar na planta essa é a primeira que tava na sacolinha plástica e essa é a segunda que tá no pote olha o lugar que nós estamos aqui ó olha a descida que aqui gente é muito profunda aqui aqui é bem alto aqui vou mostrar mais um pouco para vocês olha só enfim o vídeo de hoje foi esse espero que vocês tenham gostado do vídeo é bom de ver é o local que as nossas rosas deserto gosta né são de um clima árido seco muito seco assim ó como eu coloquei elas hoje eu trouxe uma garrafinha d'água depois vou mostrar um pouquinho mais depois vou molhar para deixar o lugar úmido porque agora para frente elas vão ter que se acostumar só E aí é cansativo para chegar aqui não foi brincadeira E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.